O colega pediu para analisar a Jade, né? Aqui eu não estou fazendo análise fundamentalista, tá, pessoal? Então não dá para fazer análise de projeto aqui, tá? Não dá para fazer análise de projeto aqui não, tá bom? Jade, a gente já tinha falado dela já há um tempo atrás, tá? Já tinha falado um pouco do projeto. Na minha opinião, na minha humilde opinião, tem que ter um pouco de cautela com esse projeto aqui, tá? Tem que ter um pouco de cautela, tá? Se você quer riscar, é 1% de patrimônio no máximo. 1% de patrimônio no máximo para operar aqui nesse projeto aqui. No máximo, 1% de patrimônio. Cara, não é nada de anomala buscar pelo menos 1 dólar não, tá? Então vai sair de uns 400, 500% aí. Mas esse dinheiro também pode virar pó. Então tem que avaliar bem, para você não ficar com tanta grana aqui, entendeu? É comprar sem se preocupar com gráfico no curto prazo, deixar uma ordem lá nos 92, 93 centavos, você vai ser feliz, vai viver a sua vida. Então... Tchau! Tchau!